Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa megabase E bom, chegamos num ponto aqui na megabase em que tudo é relativamente lento de ser feito Então agora a gente ainda vai começar a fazer alguns cortes pra gente não ficar perdendo muito tempo E eu vou começar aqui desconstruindo esse sistema inteiro porque não vai adiantar nada eu fazer dessa forma Essa é a realidade, não é de ficar insistindo num negócio que não vai dar certo Porque o Pedro, ainda bem que o Pedrão me abriu os olhos de que realmente o meu sistema de retorno não ia funcionar Porque aqui dentro ia estar em sob pressão e aí pra conseguir jogar de volta o líquido aqui Eu teria que ter a porcaria da saída de líquido dentro do super resfriante E aí não ia adiantar nada Então o que eu vou fazer? Eu já vou fazer um sisteminha aqui desse lado aqui Pra eu, deixa eu ver, vou fazer aqui assim Pode ser com essa altura aqui Fazer assim E aí pra cá eu já vou mandar as garrafinhas de super resfriante que eu tenho Vou fazer uma bomba aqui Certinho E vou colocar aqui um reservatório de líquido Pra gente começar a armazenar esse super resfriante Beleza Caninho aqui É, tem que tomar cuidado com o que vem de cima aqui, né? Então eu já vou bloquear aqui, ó Pra não pingar líquido errado aqui Pronto, assim Aí não pinga nada de errado aqui E pra cá nós vamos mandar Assim Tem algum fio passando aqui perto ou só o de alta tensão mesmo? É, só o de alta tensão Então vai ele mesmo Pronto Aqui eu vou pôr uma saídinha de líquido E a gente tem um pouquinho já de super resfriante Eu não sei quanto exatamente que eu tenho Líquido Super resfriador 500 quilos Já dá pra começar, né? Era pra ter mais, eu acho Como é que tá aqui a situação? Super resfriador Ah, eu não tenho petróleo Eu tenho o suficiente pra fazer mais Mas eu não tenho petróleo Achei que eu tinha feito Um reservatóriozinho de petróleo Mas eu não fiz não Não tem problema Só colocar aqui pra Deixa eu ver Vou pegar um pouco de petróleo daqui, ó E aí ele continua a produção aqui de Super resfriante, tá bom Vou fazer umas garrafinhas aí Já estão quebrando aqui Não, esses blocos aqui É, deixa eles quebrarem Tudo que eu vou refazer, mano Espera aí Esses blocos aqui não, né? Cancela Cancela Deixa eu cancelar aqui Estruturas Pronto Aí, beleza Essa saída de líquido vai sair também Deixa eu ver se vai cair alguma coisa Que vai me atrapalhar aqui Não, por enquanto nada E pra cá eu já começo a trazer o super resfriante Pra gente iniciar esse processo logo Super resfriador Prioridade 9 Ativar a autoengarrafa Não vai ter porque ativar, né? Porque não tem Não tem bomba neles Vamos ver como é que tá nossos sistemas aqui Beleza, tá entrando água normal Aqui tá ok Nossa plantação parou Pra nossa plantação ter parado Acabou a água gelada, eu acho, hein? É, acabou Tá dormente Volta em 11,5 Caramba, ainda deu pra aguentar bastante, né? Mas com a quantidade de comida que a gente tem Não precisa se preocupar, não Aqui pode deixar parado mesmo a plantação Esperar o vulcão voltar ativa E aí a plantação volta a funcionar Deixa eu ver o que mais aqui Aqui tá tudo certo Tá tirando dióxido de carbono A parte de baixo da base Aqui tá vindo água salgada Ih, rapaz Começou a entrar água que não é Tem que pôr um filtro aqui, ó Tem que pôr um filtro aqui Filtro de líquido Vou colocar ele aqui, ó E eu já vou construir o mais rápido possível Pra eu já poder Mudar o tipo de líquido Que aqui é a água salgada, né? Água salgada Aqui E a saída dele Como vai ser qualquer tipo de água Só vai puxar a água salgada pra baixo Então a saída dele pode vir pra cá E entrar aqui com uma ponte, ó E esse cano aqui sai Água salgada desce E as outras águas vão pro filtro aqui Beleza Se for água normal, passa direto Se for água poluída O filtro vai filtrar e vai mandar Aqui pro nosso sistema Ficou de petróleo Eu já consegui Armazenar aqui Ele tá tirando ainda ali Ah, agora sim Agora tá fabricando aqui Eu não sei porque eu coloquei Pra fazer gelvisco Prefiro isolante Tirar o gelvisco Fiz 400 quilos de gelvisco Dá pra fazer Dois airlock, eu acho Com 400 quilos Tá, vamos fazer isso aqui agora É... Eu vou pôr uma saída aqui Então isso aqui sai Pra eu fazer um Aqui vai ser o retorno, né? Então vai ter uma saída de líquido Vamos ver se tem duplicante Pra entrar Sete de pecuária Estômago sem fundo Eu acho que eu vou pegar Acho que eu vou pegar Comida não é problema nenhum Deixa eu ver quem é que foi o último A comentar aqui nos vídeos Foi o... Cadê? Cadê? O pessoal parou de comentar O José Gama José Gama Vai chegando no... Opa, José Gama Chegando no final das bases O pessoal para de comentar, né? Bases novas Tem bastante comentários Deixa eu descer aqui José Gama Carregamento Vamos dar um chapéuzinho Beleza E a prioridade dele vai ser Cuidar dos bichos Vai ajudar Esse aqui tá tomando dano De sobreaquecimento? Ah, ele tá de minério de ferro Beleza, mas aqui não pode ser Água poluída, né? Colocar um esvaziador de garrafa aqui Tirar esse bloco aqui por enquanto E aqui eu vou ter Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá bom E aqui eu vou ter outra saída Então sai esse aqui por enquanto Fez uma bagunça Tem alguém preso Ah Disfarce Cancela Chega Muito petróleo já 500kg Fechar aqui Aqui não E aqui não por enquanto Porque aqui vai outra Que eu vou jogar o Hum, peraí É, por enquanto Eu vou deixar Pra não jogar nada aqui Pra eu fazer os Os airlock Airlock não Fazer o Acertar aqui os glitch Aqui, né? Tem que secar aqui Seca aqui Deixa eu fazer aqui do outro lado Aqui do lado de fora Aqui uns Uns locais E tirar o lixo aqui de dentro Aqui tem muita coisa Pra dispensar aqui, mano Fazer um aqui Um aqui Um aqui 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 E aqui Colocar um desodorizador Em cara Aqui Aí, beleza E a outra torneira Vai aqui Secar tudo Ali tem uma saída Aqui vai ter outra Secar tudo Apesar que o que tiver de errado Aqui vai congelar, né? Qualquer outra coisa Aqui que não seja Oxigênio e hidrogênio Não aguenta essa temperatura Que vai ficar aqui dentro Então vamos lá Vamos dispensar aqui Um pouquinho de De super resfriador Com prioridade 9 Ó, é prioridade 10 Caroline tá vindo Tá indo pra lá já Pegou a tubulação Só um pouquinho Chega Quanto deu aqui Ó, 28 quilos Tá ótimo E agora a gente passa Copia as configurações Deste pra este Ih, mas eu tirei Aqui o super resfriador Põe pra cá Aí alguém já deve Estar vindo aqui Pra fazer Ele deveria pegar Essa garrafinha aqui Que é a que está Mais próxima Mas acredito Que ele não vai pegar Não Ele deve estar vindo Com a outra garrafinha Lá de longe E aqui Eu já vou colocar Pra trazer o super resfriador Também Demorou já Vamos Vamos Fez Acabou de chegar Só um pouquinho Chega Caiu aqui Água Aqui deu 36 quilos E aqui deu 28 quilos Tá ótimo Elétricis 2 Pode construir Aqui já Aqui também E aqui na parte Aqui de dentro Tem que fazer Tudo antes De fechar Né Então aqui no meio Vai uma bomba Não importa o material Que vai ser gelado Aqui dentro Aqui na verdade Eu já poderia Copiar essa blueprint E passar pra cima Né Poderia fazer Isso aqui Aqui já É Isso mesmo Aqui eu fecho Aqui Esse aqui tem que esperar Desconstruir E aqui eu cancelo E aqui também Que construiu Aqui em cima Que isso Aí assim melhor Aí a gente já vai Adiantando já O restante Do outro lado Pode fechar Aqui também A bomba Tá certa Aqui Então o que vai Ligar essa bomba Vai ser Esse fio Aqui Certo O que vai O cabo de automação Que vai ligar Essa bomba Ele vai vir Lá de fora Então já deixa Ele passado Lá pra fora O que mais O cano De retorno Ele vai vir Por aqui Então já deixa Ele também Pra lá O que mais Automação Na bomba Beleza Vai vir Do lado De fora Cano de retorno Tá ok Também Já tá feito E vamos Secar aqui Não, não Aqui não Nem aqui Quase que eu fiz besteira Secar aqui só E limpar Aqui coletar somente Tudo Em prioridade 9 Copia as configurações Pros outros E limpar tudo Tomando um K9 Aqui Alguma coisa Aqui dentro Aqui Líquido Desceu Trinta e Não 797 gramas De super resfriador Desceu aqui Mas não tem problema Ó Já estão limpando Essas águas Aí também O ideal seria Tirada ali de dentro Mas depois Elas congelam E aí não atrapalha Em nada o sistema Mas eu acho Que era pra estar Trazendo água Pra cá Água Vem pra cá Esse foguete Assim que ele tiver A quantidade certa Ele já vai ser Autolançado Então limpando Aqui Esperar eles Terminarem Essa parte Aqui de dentro Aí eu já Só que eles vêm Tirar Essas águas Aqui Tá Tirar os materiais Daqui de dentro O cloro Ele vai Eu não preciso Nem tirar o cloro Daqui Ele vai acabar Virando gelo Vai acabar Solidificando Esse cloro Então ele não vai Atrapalhar Nosso sistema Qualquer outro Gás aqui Vai solidificar Não importa Qualquer outro Gás aqui Vai acabar Solidificando Tem alguma coisa Pra secar Aqui? Não Aqui não tem Então vamos Dar aquela Pingadinha Aqui do super Resfriante Também Já pra Nenhuma entrega Então eles já Colocaram Todo super Resfriante Aqui Já Já tá aqui Uma tonelada De super Resfriante Então por enquanto Cancela Deixei nove Aqui E aqui também Essas águas Aqui Eles só vão Tirar daqui Se eu Determinar um local Pra soltar Elas No caso Tem né Deixa eu colocar Um K10 Aqui E vamos ver É Eu tenho Onde soltar Essa água Aqui Porque ninguém Tá vindo Aqui pegar Mano Por que Eles não Estão Vindo Pegar Essa água Olha Não Tá mostrando A tarefa Só quero Tirar O lixo Daqui Só Então Aqui Vai ser A entrada E Então Vamos fazer Agora A parte Da produção Né Eu vou mudar Esse resfriador Aqui De lugar Aqui Ele não vai Mais ficar Aqui Aqui Ele Tá Atrapalhando Aqui Na verdade Desconstruir Aqui Parte Parte elétrica Dele Aqui Também Desconstruir Essa parte Aqui Toda Sai Então Aqui Eu vou ter Um Dois Um Dois Enquanto Eles vão Limpando Ali em Cima Por que Que eu tirei Ele dali Porque Ele vai Vim Pra cá Agora Enquanto Linha reta É melhor Já Que eu Vou Fazer Aqui A parte Da Só Tem que Mudar Aqui Pra Aço Vou Fazer Aqui A conversão Então Vamos Lá A Entrada Aqui Vai A Ponte Saída Tem Alguém Morrendo De Fome Não Sei Por Que Passa A linha Reta Só Se Estiver Preso Tá Morrendo De Fome Meu Fio Vai Comer Ah O José Gama Acabou De Entrar Mano Vamos Ver Se Ele Consegue Ainda Bem Que Tem Tubulação Se Ele Fosse Voltar E Sair A Pé Mijaram No chão Aqui Tá Beleza Eu Não estou Usando Petróleo Mas Vou Usar Ficar Calmo Que Eu Vou Usar Essa Base Ainda Vai Longe Essa Base Aqui Só Precisa Focar Agora Nessa Parte Da Eu Mandei Fazer Alumínio Então Devo Ter Alumínio Já O Suficiente Essa Altura Então Aqui Vai Ser O Seguinte A Produção Seis toneladas De alumínio Ela vai acontecer Aqui Oh Droga Mas Esse cano Aqui Mantenho E Aqui A Saída E Vai Trocar Vai Trocar Para Rocha Ignea De Novo Ô José Vai Comer Mano Comeu Caramba Ficou Sem fazer Esse bloco Aqui Tem que Deletar Esse Tira Isso Aqui 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 Tá Tudo Limpinho Esse Cloro Aqui Não Tem Problema Ele Vai Solidificar Já Tá Ligada A Bomba Já Tem Automação Para o Lado De Fora Já Tem O Cano De Retorno Mas Faltou O Cano De Ida Cano De Ida Faltou Vou Acelerar Aqui Aí A Gente Já Fecha Essa Pai Acho Que Não Faltou Nada Aqui Dentro Não Acredito Eu Que Não Faltou Nada Não É Eu Poderia Na Realidade Ao Invés De Descer O Cano Por Aqui Era Fazer O Retorno Mais Era Fazer Esse Líquido Aqui Ainda Passar Por Aqui Para Manter A Temperatura E Se Eu Fizer Isso Aqui Eu Não Consigo Pô A Bomba Né Mano Também É Burro Né Como Eu Vou Pôr A Bomba Aqui Dentro Se Eu Aí Certo O Cano Aqui Que Vai Trazer Pra Cá Aqui Eu Não Não Sei Se Eu Vou Pô O Retorno Aqui Não Eu Vou Passar Esse Líquido Ainda Por Aqui Então Aqui Vem Até Aqui E Daqui Pra Lá É Vou Passar Por Aqui Pra Manter Isso Aqui Frio E Daqui A Gente Volta O Encanamento Beleza Na Verdade É Aqui Pronto Assim É Melhor Esse Aqui É O Tubo De Oxigênio Né Que Ele Vai Trazer Pra cá O Oxigênio Saída De Alta Pressão Mas Essa Saída Aqui Eu Não Vou Fazer Agora Deixa Ela Na Prioridade 1 Aqui A Construção Dela Esse Cano Aqui Eles Não Vão Alcançar Né Só Se Desconstruir Aqui Embaixo Mas Não tem Problema Não Deixa Esse Cano Aí Vou Me Atrapalhar Eu Acho Ó O Foguete Andi Embora Só Foi Vamos Lá Vamos Fazer Essa Automação Aqui Precisamos De Um Sensor Térmico De Cano Cabos De Automação E Uma Ponte Certo? Certíssimo A Energia Desse Daqui Vou Puxar Daqui Já Tá No Esquema Uma Pontezinha Perfeito Aqui Tá Pronto Faltou Uma Escada Só Para Construir A Parte Desses Dois Canos Aqui Finalizar Isso Aqui Logo Acho Que Aqui Dentro Já Era Né Bloquinho Aqui Viralidade 10 Esse É Meu Retorno Essa É Minha Entrada Vou Tentar Será Que vai Dar Para Produzir Nesse Episódio Ainda Aqui O Oxigênio Líquido Não Peraí Não Pode Ser Aqui Ainda Não Tem Que Terminar Essa Parte Aqui Terminar Esses Canos Faz Esse Bloco Mais Uma Parede Dupla Aqui Faltou Só Um Cano Eu Gosto De Mostrar A Parte Da Construção Que É Melhor Fazer Corte Aqui Nessa Parte Onde Constrói O Sistema Não É Legal Não A Base Está Estabilizada Então Não Preciso Me Preocupar Com Nada Lá Tem Bastante Duplicante Certo Agora Vamos Trazer O Super Resfriante Para Cá Para O Sistema An Canos Super Resfriante Então O Ideal Era Que Ele Entrasse Pela Parte Da Entrada Lá E Não Por Aqui Pela Parte Da Saída Mas É O Que Tem Para Hoje Ele Vai Pegar O Caminho Dele Por Aqui Será Que Tem Super Resfriante O Suficiente Para Esse Sistema Acho Que Tem Sim Terminaram Tudo Aqui Beleza Vamos Limpar Aqui Dar Um K10 Aqui Tem Bastante Lixo Aqui No Chão Aqui Prioridade 10 Também Para Montar O Sistema Fora Do Debug É Bem Mais Complicado Montar O Sistema No Debug É Coisa Simples Ainda Bem Que Eu Fiz Os Dispensadores Aqui Então Não Vão Longe Jogar As Coisas Ok Fecha Aqui Ó Josefer Isso é Lugar De Dormir Tá De Sacanagem Uma Bolha D'água Aqui Fecha Aqui Acredito Eu Que O Sistema Já Tá Pronto Aqui Acho Que Não Faltou Nada Tem Automação Tem Saída Tem Energia Tem Tudo Tem Retorno Limparam Tudo Aqui Já Acho Que É Isso Aí Já Estão Construindo Cano Aqui De Entrada Acho Que Eu Já Posso Fazer A Saída Aqui Não Deixa Terminar Só Esses Dois Blocos Aqui Eu Faço Saída E Depois Faço Dois Blocos Daqui E Esse Cloro Que Vai Ficar Lá Dentro Vai Congelar Então Não Vai Atrapalhar Cloro Não Tem Calor Específico Então A Temperatura Dele Não Vai Fazer Diferença Nenhuma Para O Sistema E Aqui Fica Ligado Enquanto A Temperatura Estiver Acima De Menos 210 Acho Que Menos 210 Tá Bom Construir Aqui Agora Prioridade 10 É Ótima Para Isso Você Quer Que Algo Seja Feito Nesse Instante A Prioridade 10 Ela Lembra Muito O Reward Clicar Com o Botão Direito No Objetivo E Já Mandar O Colono Fazer Direto Perfeito Aqui Não Precisa Ter Prioridade Alta Não Deixa Que Eles Vão Fazendo Com Tempo Agora Aqui Vamos Mandar Para O Sistema Aqui Já Está Entrando Oxigênio Beleza Vai Entrar O Super Resfriante No Sistema Bom Ter Bastante Duplicante Por Caso Disso Falar Nisso Será Que Pacifista Aculturado Não Importa Vai Entrar Vai Entrar Deixa Ver Quem É Que Vai Ser Só Aqui Gabriel Suto Seja Bem Vindo Gabriel Obrigado Por Comentar Nos Vídeos Por Participar Do Canal Gabriel Gabriel Soto Está Impresso Deixa Eu Dar Um Chapéu Para Você Carregador Chris Craft Pode Ser Aqui Já Você Já Está Com Traje Depois A gente Vai Acertando Fora Da Gravação Acerta A Distribuição De Pontos Secar Aqui Tem Bicho Aqui Né mano Ok O episódio Já Deu Meia Hora Mas Eu Quero Botar Isso Aqui Para Funcionar Está Chegando Super Resfriante No Sistema Já Entrou Está Entrando A 37 Graus Fiz Uma Besteira Aqui Caramba O cano Aqui Vai Ficar Assim Mesmo Agora Era Para Ser Esses Dois Canos Aqui Adiabatico Ficou Esses Dois Aqui Agora Já Foi Ok Sistema Pronto Desconstrói Aqui Para De Entrar Super Resfriante Aí Agora Vou Separar Duas Garrafinhas De Super Resfriante Está Retornando Para Dentro Do 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 Ah Isso Vai Parar Aqui Vai Parar Aqui Isso E Rapaz Espera Que eu Esqueci De Finalizar O Sistema Aqui Tem Que Colocar Um Líquido Aqui Põe As Turbina Espera Aí Desligadinha Aqui Ainda Não Finalizei Essa Parte Aqui Vai Sair Isso Calma Calma Está Com Muita Pressa Mas Já Baixou Para 4 Graus Já Temperatura Já Daqui Aqui O Seguinte Eu Vou Precisar Precisar Eu Não Preciso Mas Eu Vou Colocar Aqui Algumas Estações Construir Aqui Ah Eu Vacilei Esse Fio Aqui Era Para Ter Ligado Essa Bomba Aqui Também Mas Dá Para Fazer Ainda Esse Fio É Para Ligar Essa Bomba Aqui Também Desconstrói Aqui E Desconstrói Aqui Não Tem Problema Então Vamos Lá Fazer Uma Estaçãozinha De Energia Aqui Rapidinho Do Don't burn it down 때�r Burn it down Don't burn it down Burn it down I killed it It's murder I killed it It's murder I killed it It's murder Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ih, rapaz, eu fiz os dois Transformador pra dentro aqui E os dois pra dentro Pra eu tirar daqui Eu tenho que dar duas voltas Fiz besteira aqui Não tem problema não Esse aqui vem pra cá Vem pra cá Que liga este aqui Que vai ser o que vai fazer O nosso hidrogênio líquido Aqui E pronto Deixa eu ver aqui Sobrou só a merrequinha De super resfriante, né É, sobrou só um pouquinho Jogar pra cá logo E aí assim que acabar o As coisas aqui dentro Tirar tudo daqui Vai tirar ainda o petróleo As coisas e tudo mais E aí o sistema aqui Já vai estar pronto Pra funcionar Bom, vou finalizar esse episódio Por aqui Senão vai ficar muito grande Aí no próximo A gente já vê Já tudo sendo feito Né Já ponho já Pra fazer também o hidrogênio Porque eu tinha esquecido Da parte do vapor aqui, né Acabei esquecendo Não ia dar Não ia ter como fazer Nesse episódio Se eu não Priorizasse aqui A parte da De deletar esse calor, né Beleza Então a gente se vê No próximo episódio Eu vou continuar daqui mesmo No próximo episódio, tá Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo